Quando a onda vem e derrama o mar na areia Quando a onda vem e derrama o mar na areia Eu lembro teus olhos de mar me acenando de lá E sando velas pra bem longe de mim Quando a onda vem e derrama o mar na areia Quando a onda vem e derrama o mar na areia Eu lembro teus olhos de mar me acenando de lá E sendo velas pra bem longe de mim Noite, tela escura Quero já velejar, na vida e navegar Noite, tela escura Quero já velejar, na vida e navegar Mas se você me aparecer na lua cheia Se você me aparecer na lua cheia Eu quero te ver chegar, azul como Iemanjá Trazendo manto e colar pra me cobrir Noite, tela escura Quero já velejar, na vida e navegar Noite, tela escura Quero já velejar, na vida e navegar Noite, tela escura Quero já velejar, na vida e navegar Noite, noite, tela escura Quero já velejar, na vida e navegar Mas se você me aparecer na lua cheia Se você me aparecer na lua cheia Eu quero te ver chegar, azul como Iemanjá Trazendo manto e colar pra me cobrir Noite, tela escura Quero já velejar, na vida e navegar Noite, tela escura Quero já velejar, na vida e navegar Noite, tela escura Quero já velejar, na vida e navegar Quero já velejar, na vida e navegar Mesmo teus olhos me acertar Noite, tela escura